Eu sou Adma, é um nome um pouquinho estranho, mas está lá. Eu sou professora de literatura portuguesa na USP e trabalhei bastantes anos com o padre Antônio Vieira, agora eu estou um pouquinho longe dele, mas continuo no século XVII, continuo com as questões do chamado barroco, enfim, eu digo que eu acabo me espalhando ali no século XVII, porque agora eu estou trabalhando com a Índia, com a China, e a circulação de livros que vêm para o Brasil e passam, depois é que vão para Portugal no século XVII, enfim, mas continuo aí trabalhando com as questões de Vieira. E o que eu vou tratar hoje com vocês é sobre os sermões da quarta-feira de cinzas que Vieira pregou, dois ele pregou, um ficou só escrito, eu já explico como é isso, mas eu acho que a primeira questão para a gente pensar, o que é que significa, não sei se vocês estão enxergando direito o esquema da aula, quem tiver, estão ou não? Está um pouco pequeno, principalmente para quem está mais longe. Bom, vocês podem descer, quem quiser, de qualquer modo eu vou ampliar aqui um bocadinho. Já melhorou, não é? Deixa eu descer aqui. Pronto, até aí está bom. E vocês estão ouvindo? Agora melhorou, não é? Então, eu acho que a primeira questão para a gente se fazer é o que é que significa para nós, hoje, um jesuíta no século XVII em Portugal. A gente não lembra que a Companhia de Jesus, no século XVII, é uma ordem nova. A gente tinha na Idade Média os dominicanos, os franciscanos, várias ordens religiosas, mas a Companhia de Jesus, os jesuítas, surgiram precisamente com a descoberta do caminho marítimo para as Índias e do Novo Mundo como uma necessidade, digamos assim, da igreja de conquistar essas novas gentes, esses novos súditos, esses novos índios, indianos, chineses, que de repente apareciam aos olhos da Europa. Então, a Europa sentiu necessidade de encontrar instrumentos, estratégias para conquistar, para ganhar a adesão dessas novas gentes. A Companhia de Jesus, ela surge, então, o fundador dela é o Inácio de Loyola, eu estou falando muito rápido, se estiver ou não, o fundador dela, Inácio de Loyola, é um espanhol, ela se torna uma ordem realmente ibérica, não é à toa, porque exatamente foram os portugueses e espanhóis que deram a conhecer ao resto da Europa, essas novas civilizações. Então, ela tem um fim claro de se opondo, a Companhia de Jesus surge em 1540 e pouco, de conquistar isso em oposição, precisamente, à reforma. É por isso que eles, por exemplo, nem aceitam o nome de contra-reforma. Por quê? Não é contra-reforma, é uma espécie de reforma católica, com o não rompimento do papado. Vejam, nos anos de 1500, estou retrocedendo um pouquinho para vocês entenderem essa situação da Companhia de Jesus, porque o padre Antônio Vieira é um ferrenho jesuíta, toda a sua ação vai ser pautada pelos princípios da Companhia de Jesus. e a Companhia de Jesus vai se confrontar com a reforma protestante. Lembrem daquilo que vocês estudaram, sei lá, no primário, no Fundamental 1, que vem os franceses, que vem os holandeses para as terras do Brasil e também para a Índia, para a China. não é só uma questão de poderio econômico, também é, mas é principalmente uma questão de domínio religioso. Eles estão lutando, por quê? Se, pensem vocês, falar mais dos índios, porque dos indianos e chineses está muito distante para a gente, mas, pensem, aqueles indígenas que adotarem o protestantismo dos holandeses irão contra a realeza, a monarquia portuguesa. Da mesma maneira, aqueles que se converterem ao calvinismo vão lutar contra os espanhóis, os portugueses. Então, é uma disputa, quem conseguir conquistar, como eles chamam, a alma dessas novas gentes, vai conseguir súditos para as suas monarquias. É por isso que um dos estudiosos de Vieira, que, por acaso, editou esses três sermões que a gente vai analisar, ele chama de uma concepção teológico, política e retórica. As três coisas estão inteiramente ligadas. A teologia, a política e a palavra, a retórica. Hoje em dia, a dimensão teológica está um pouco obscurecida, porque o que diz respeito propriamente à teologia não aparece, pelo menos, formalmente, nas instituições políticas. No entanto, aqui, no entanto, a gente sabe o quanto ela opera em várias instâncias do saber, das instituições. Vocês têm ouvido falar da escola sem partido, etc. Então, a gente tem uma série de noções que vêm da teologia, mas elas não estão oficializadas na política. Aqui, não. Aqui, a gente tem, numa monarquia ibérica, o próprio rei está subordinado aos ditames e às asseverações, às propostas da igreja. É aí que entra o lugar dos conselheiros ou dos pregadores. Porque, vejam, uma monarquia, no caso, as monarquias ibéricas do século XVII, mas também a francesa, mas também mesmo a Holanda, e ali que se torna protestante, tem um padrão com algumas diferenças, que é a relação entre o Estado e a igreja. Nós temos a realeza, a nobreza, nós temos o clero e nós temos o povo. É nesse momento que, vocês sabem, estão surgindo a burguesia, estão surgindo outros, digamos assim, atores sociais. A Holanda mesmo vai querer romper essa relação da igreja com o Estado, mas é nesse momento de lutas que a gente está vivendo aqui. Eu quero que vocês se transportem aqui para o século XVII para poder entender melhor essa relação fechada da teologia com a política e com a retórica, com a palavra. Então, o lugar do pregador é precisamente aquele, seja o pastor, seja o padre católico, mas, em especial, claro, eu vou tratar desse padre católico, jesuíta, que se torna um... Vocês já foram num púlpito de igreja? Alguns de vocês já prestaram atenção num púlpito de igreja? Ninguém? Ninguém? Alguém? Pronto. Vocês devem lembrar que ele é um pouquinho mais alto, tem uma escadinha, e é um lugarzinho onde o pregador se colocava. Agora vocês estão lembrando. Não estavam nem sabendo o que era o púlpito. Ele é mais elevado, aquele lugar? Antigamente, os professores também tinham um púlpito. Vocês não lembram disso, porque vocês não são da Idade Média. Mas eu me lembro. Então, aquele púlpito é exatamente o lugar, no caso da igreja, de um que está entre Deus, que recebe a palavra de Deus e pode transmiti-la aos homens. Então, está abaixo de Deus, mas acima dos homens, para transmitir essa palavra. É um intermediário entre Deus e os homens. Ora, Vieira, que é um pregador real, os pregadores que obtêm uma fama maior, que obtêm um domínio maior do discurso, da interpretação das escrituras, da palavra atuante, ativa, acabam se tornando pregadores de reis, de príncipes, conselheiros da nobreza, exatamente porque são esses que mandam e que vão dar as leis para as suas monarquias. Adiantando um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, Vieira se torna conselheiro do rei Dom João IV e é dele a proposta da não escravidão dos índios. Ele, durante vários anos, vou me referir a isso um pouquinho ali no ponto 6, mas ele consegue convencer o rei de que era melhor ter os índios aldeados do que os índios escravizados. Depois eu falo um pouquinho disso, se tiver tempo. Em relação aos judeus, por exemplo, que era melhor que os judeus voltassem, porque tinham sido expulsos pela Inquisição, voltassem a Portugal e aos domínios portugueses, do que irem para os Países Baixos, para a Holanda, para a França, e acabarem servindo e enriquecendo como mercadores, como burgueses, a esses outros países. Então, ele consegue do rei, não deu certo, mas uma lei, a Inquisição não deixou, de que era permitido aos judeus retornarem ao reino com perdão geral. Então, vejam, o lugar do pregador é tão importante porque é ele que vai convencer ou persuadir aqueles que podem mandar. Assim também, por exemplo, no Maranhão. Vieira passa um grande tempo de sua vida no estado do Maranhão e Grão-Pará, que era um estado separado do estado do Brasil, e ele faz várias... Não sei se vocês já leram alguma vez o sermão de Santo Antônio aos Peixes, entrou em algum dos vestibulares. Era exatamente para convencer os colonos, não agora o governador, não agora o rei, mas convencer os colonos de que era mais interessante, importante e mais conforme a doutrina católica, não matar e escravizar os índios. Então, vejam, eu estou mostrando isso para vocês, porque nós não temos essa figura mais do conselheiro ou o lugar do pregador. Ele fala com autoridade, ele é como um transmissor, um intermediário de Deus, e, portanto, é aquele que tem duas coisas, que é, digamos assim, o que a reforma católica vai opor à reforma protestante. É o pregador, aquela autoridade católica, ele tem a tradição, a tradição dos padres e doutores da igreja, e tem a graça. São conceitos, é bom vocês guardarem essas palavras, porque o que elas significam? O protestantismo nascente, tinha poucos anos de nascimento, o protestantismo, e a contra, de um lado, essa tradição latina, tradição romana, que tinha dado no Renascimento, ali do século XVI, eu não quero recuar muito, porque senão não chego onde vocês precisam chegar, mas eu preciso dar esse cenário para inscrever os sermões de Vieira. Então, a proposta de Lutero era sola escritura. Não sei se vocês já ouviram, não sei se dá para entender. Sola somente a escritura. Então, é possível, com a graça divina, compreender a escritura sem esses intermediários todos, sem santo, sem padre, sem doutor, que me diga o que o texto bíblico quer dizer. Afinal, afinal, Jesus não falou em latim. Por que eu tenho que saber latim? Por que tem que ter um padre que sabe latim para me explicar o que está na Bíblia? Então, o lema sola escritura é a marca, nesse momento, do protestantismo nascente. O que é que a reforma católica vai dizer? Não, é preciso saber, é preciso conhecimento. Afinal, já houve, ao princípio, realmente da autoridade. Afinal, já houve um Agostinho, já houve um São Tomás, já houve... Que interpretaram. Então, eu posso juntar a minha graça, que é, em termos laicos, o meu engenho, o meu saber, o meu gênio pessoal, a graça, com o saber aprendido. E aí eu vou ter uma interpretação mais adequada do texto sagrado. Então, esse pregador é um que se coloca no lugar daquele que tem, ele vai buscar essa noção, quer dizer, o catolicismo da reforma ou desse chamado barroco, porque isso tudo é que vai dar esse tempo barroco, vai buscar na noção retórica, poética e retórica, ali no ponto 8, do engenho e arte, para colocar o pregador como um semelhante, como um parecido aos oradores antigos, do mundo antigo, romano, latino, que eram aqueles que tinham a palavra eficaz. Só que agora, o pregador não é só um pagão que tem a palavra atuante, eficaz, mas é um que tem a palavra atuante, eficaz, e mais autoridade da tradição dos padres e doutores. Deu para entender ou ficou confuso? Deu? Legal. Então, a gente tem... Sim? Ficou um pouco confuso. O que eu estou querendo colocar para vocês é que vocês terem uma ideia da dimensão do papel social do pregador nesse momento. Para vocês terem uma ideia, Vieira é um desses grandes nesse momento. O que se conta, o que se conta, é que antes dele pregar, na noite anterior do dia, iam saber que ele ia pregar na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses. Iam as pessoas... Não tinham cadeiras, como vocês estão, aí bonitinha, me ouvindo, legal. Tinha que levar almofadinha, porque não tinha bancos. Então, as pessoas, os servos, levavam suas almofadinhas para tomar lugar na Igreja, para ouvir falar. O pregador era uma figura importante socialmente. A pregação absolutamente faz parte do dia a dia de uma sociedade monárquica do século XVII. Então, o pregador, esse lugar dele, é um lugar... Onde é que ele vai buscar esse que se pretende um sucessor do Império Romano, um sucessor do tempo áureo do cristianismo católico? Como é que ele vai... Onde é? Qual é a imagem que ele vai buscar para essa figura importante nessa sociedade do século XVI e XVII? vai ser a figura do orador romano, cujos princípios a gente tem já na retórica, na poética. Então, o homem que sabe falar é aquele que consegue persuadir e dar as leis corretas à sociedade. No mundo antigo, no mundo romano, a gente tem o Cícero, a gente tem o Sêneca, o Sêneca, que era o conselheiro do Nero, quando viu que seus conselhos não deram lá muito certo, se matou. Então, você tem um conselheiro real, é aquele orador, aquele, no mundo católico, que fala o privado, aquele que priva da companhia, que vai junto em toda parte, diz, não, isso está certo, não, aquilo está errado, porque tem o conhecimento e há... Hoje a gente diz inteligência, você não fala em gênio, mas tem o brilho de pensamento. É essa a ideia. Então, o pregador, estou querendo colocar aqui, esse pregador, qual é a imagem aqui, ele vai buscar para ser um orador? Vai ser no mundo antigo, mas, ponha um sinalzinho de mais, mais o conhecimento das escrituras, do cristianismo até então. Então, vocês veem que é, por isso, a gente tem essa união complexa da política, da teologia e da retórica. Ficou mais claro? Esse é o pregador modelo da contrarreforma. Muito bem, perfeito. Então, a companhia de Jesus, Vieira é um pregador modelo dessa contrarreforma. Ele vai, então, ensinar, persuadir os que podem agir sobre o mundo do que é a vontade divina. Afinal, ele não fala como um pagão, um romano. Ele fala como um pregador de uma retórica sacra. e vai ensinar aos homens das mais diversas estratos sociais o que é a vontade de Deus. Eles vão buscar em outro princípio da retórica os meios ou instrumental de como persuadir é outra palavra chave da retórica persuadir os homens a agir conforme a vontade no caso divina. Porque Deus continua segundo a teologia católica continua se mostrando continua agindo no mundo e na história humana. Então, qual é a ação do homem em conformidade com aquilo que os homens dizem acreditar? Se os homens dizem acredito em Deus Jesus como é que eu ajo em acordo com isso que eu acredito? Então, a persuasão é algo que vai que junta o ensinar o mover e o deleitar a fim de que os homens ajam. Aqui é a ideia que vai estar plena nos sermões que vocês leram ou que vão ler de quarta-feira de cinzas que é não basta acreditar ou não basta ter o pensamento o conhecimento mas é necessário agir de acordo com aquilo não basta eu achar que os índios são meus semelhantes e pauleira não isso é desconforme aquilo que é a vontade divina está certo? Então, a gente tem aqui um primado a gente tem aqui uma importância tremenda das ações das boas e más ações não é só então do pensamento os próprios reis são súditos de Deus e devem praticar ações conformes a sua a sua crença eles têm de ter outra palavra chave do século 17 o século 17 é cheio de grandes palavras que significam muitas coisas devem ter prudência prudência é o nome vem do já do latim mas significa um saber a sabedoria nas coisas do mundo não é só o saber intelectual não é só o saber então abstrato é o saber digamos assim prático como eu devo agir agora devo entrar em guerra ou não devo entrar em guerra contra X devo entrar em greve ou não devo entrar em greve devo namorar X ou não devo namorar X devo sair assim por diante todas essas ações do âmbito mais particular ao mais universal dependem de um juízo depende de um pensamento de um raciocínio e também de um saber das condições concretas físicas históricas daquele momento que roupa eu devo usar até isso passa por essa esse juízo acerca da ação humana o que é bom que resultados vai ter etc é é nesse sentido que os jesuítas a companhia de Jesus vai se acoplar digamos assim ao papado para pensar numa ação da igreja em todo o mundo espalhando a fé por todas essas novas regiões conquistadas Vieira então agora eu vou descer um pouco desse geral na verdade eu estou fazendo aqui só para vocês saberem o esquema que Aristóteles e que Vieira usa que é aristotélico de que só há dois modos de pensar isso ajuda também na vidinha de vocês futuramente ou você pensa do geral para o particular ou você pensa do particular para o geral está certo? então você pode ficar no particular mas você não vai chegar no geral ou você ficar no geral não chega no particular então a ideia que você possa pensar ou de uma maneira ou de outra para conhecer as coisas então eu passei do geral mais geral o que era companheiro de Jesus o que era um jesuíta para chegar agora estou no meio do caminho para chegar em Vieira esse pregador da contra-reforma da reforma católica eu prefiro porque a igreja mudou muito no seu embate com o protestantismo ela teve que mudar bastante então contra não dá ideia que eu acho que nem eles usam esse termo que acontece com o catolicismo no momento então agora eu chego nesse pregador que ali mais ou menos no ponto 6 que é a figura de Vieira que realmente é exemplar é paradigmática não é à toa que ele anda por toda a Europa Brasil e com influências no Oriente também porque ele de fato encarna essa figura então eu vou agora tratar dele e depois dos sermões dele e depois mais particularmente ainda dos sermões de quarta-feira de cinzas tudo bem? então tá então por que que eu disse que Vieira é paradigmático Vieira nasce em Portugal mas vem para o Brasil com sete anos ele nasce em 1608 aí vocês fazem as contas com sete anos ele vem para o Brasil e toda a formação dele se dá na Bahia que era nesse momento a capital do Brasil na companhia nos colégios da Companhia de Jesus a Companhia de Jesus esqueci de falar isso entre outras coisas para essa expansão da fé católica assim pensada por eles estabelece pela primeira vez na história o ensino a difusão do ensino ponham três aspas três de cada lado do ensino público tá por que que eu ponho aspas? porque de fato é a primeira vez que a gente tem um ensino coletivo para índios para indianos para africanos para enfim agricultores camponeses nos colégios da Companhia evidentemente não é porque eles queriam apenas dar o ensino eles queriam dar o ensino a fim de que se tornassem novos como eles chamam soldados da ordem se tornassem novos jesuítas que pudessem por sua vez etc 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 numa proporção geométrica então Vieira é um desses ele é de de um pequeno funcionário o pai dele é um pequeno funcionário do do da monarquia portuguesa e ele vai para a Companhia de Jesus né e ali ele aprende como todos os outros teologia latim né as artes os saberes necessários a que ele se tornasse um jesuíta de fato ele logo com 17 anos ele vai para Olinda né e ele manifesta o desejo de ser missionário né nesse momento ainda tínhamos né muitos índios ainda né no perto das cidades bom os superiores uma das uma das quando eu falo soldado de Cristo é porque a organização da Companhia de Jesus é realmente altamente hierarquizada e assim eles se chamam soldados tem de obedecer né aos seus superiores ela tem uma estrutura de é bastante cerrada é e os superiores dizem não 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 você é um bom orador né não vai ser missionário junto aos índios mas vai ser professor em outros colégios tá ele se torna por sua vez já professor e ganha rapidamente fama né de um bom vejam que professor professar são da mesma são da mesma ordem é aquele que profere né sabe proferir as coisas então quando é vixe às vezes a história é maior do que cabe nas palavras é Portugal nesse momento tá tá subordinado à Espanha tá é dependente da Espanha quando Portugal alcança a liberdade da da coroa espanhola separa Portugal da Espanha é ele é enviado junto com o governador do Brasil a prestar honras ao novo rei que é o Dom João IV deu pra entender tudo tudo tá então legal é ele é mandado do Brasil à corte ele nunca tinha saído tinha chegado aqui com 6 7 anos de idade é ele chega em Portugal em 1641 tá é deixa eu dar um passinho atrás só pra vocês terem ideia do que que era a monarquia ibérica em 1640 quando Portugal quando Vieira chega na Espanha antes de Portugal se separar da Espanha até 1640 imaginem o Brasil que era da coroa portuguesa mais o resto da América Latina que era da coroa espanhola mais grande parte da África tá Guiné Congo Angola Moçambique mais boa parte da Índia mais Ceilão mais uma parte da China mais toda aquela região que chama Filipina por causa do rei Felipe né mais a Filipina México uma boa parte dos Estados Unidos que roubou do México ali Flórida Califórnia aquilo tudo era América Espanhola mas Holanda agora eu vou chegar na Europa de novo Holanda Áustria tá tudo isso era a coroa da monarquia ibérica é quase o mundo né então é nesse sentido né que a igreja se acopla né pra ter um império tão grande ou muito maior tão grande é brincadeira minha muito maior do que o império romano que tinha sido o maior império dos tempos antigos tá então Vieira chega em Portugal em 1640 e se torna imediatamente o conselheiro do rei Dom João IV tá mas Portugal tinha se separado da Espanha imagina que Espanha queria isso era perder todas essas outras colônias e todos esses outros domínios né a França e a Inglaterra estavam achando ótimo né que Portugal se separasse pra diminuir um pouco esse poderio espanhol mas ao mesmo tempo pra arrebanhar pra si né esses territórios é o momento em que vão os franceses pro Maranhão vão os holandeses pra o nordeste brasileiro vão pra Angola tomam os ingleses tomam quase toda a Índia né há uma disputa lá na China então assim é um momento de guerras né europeias e Vieira como conselheiro do rei ele acaba indo de um lado pra outro né é aí a proposta dele de trazer os os judeus de volta pro reino é aí as propostas econômicas de se fazer uma companhia de comércio pra impedir que os que os navios portugueses fossem pirateados pelos ingleses deixa eu contar uma anedota que é verdadeira anedota histórica né os navios iam de Portugal vocês tem um mapa na cabeça né iam de Portugal passavam o Cabo da Boa Esperança Moçambique chegavam na Índia demorava uns seis meses aí tinham seda as especiarias compravam voltava alguns naufragavam no meio do caminho perto de Moçambique no fim alguns chegavam até o Brasil meio destroçados quando chegavam na boca do Tejo tinham os navios ingleses aqueles famosos piratas do Caribe né nha pegavam tudo e naufragavam o navio isso aconteceu não foi uma vez foram dezenas de vezes então a proposta de Vieira é que houvesse um e isso vai ser implantado é uma das propostas econômicas implantado um comboio ou seja que os navios não viajassem mais sozinhos era difícil era mais demorado mas que houvesse uma frota né para impedir ataques de piratas e com isso realmente deu certo né tanto que a gente vai ter a companhia das índias dos holandeses depois a companhia das índias orientais dos ingleses isso se torna né um sistema realmente né de economia mundial nesse nesse momento bom mas voltando a Vieira ele passa dez anos como conselheiro do rei tá aí aí eu não vou não vou falar muito porque senão me estenderia demais mas por causa de brigas internas ele acaba sendo praticamente expulso da corte não pelo rei mas por intrigas palacianas cortesãs e ele é mandado pelos seus superiores para o Maranhão onde eu disse o Maranhão e o Grão Pará né ele passa passou dez anos como conselheiro do rei de 41 até 51 e depois ele vai passar de 52 mais ou menos até 62 como missionário né dos aldeamentos indígenas e como superior das missões no Maranhão tá nesse momento Vieira tem uma visão é é é bastante imperial e visionária né do Império Português o rei Dom João IV morre e ele escreve uma carta e escreve alguns textos dizendo que o Império Universal Católico vai ser português tá é é uma outra parte aí da ação dele é ele escreve isso numa carta Carta Esperanças de Portugal o Quinto Império do Mundo que profetiza né que os judeus e os índios e os gentios e os católicos vão todos se unir numa monarquia universal não vai mais haver diferenças religiosas e essa carta acaba sendo censurada pela Inquisição pelos seus opositores em em Lisboa e ele é de novo expulso do Maranhão pelos colonos né muito devido aquela a sua ação né contra a escravização dos indígenas e quando ele chega em Portugal imediatamente a Inquisição abre um processo contra ele e e e e e e começa a ser processado e acaba sendo preso tá ele vai escrevendo cada vez que ele escreve para se defender vai acrescendo culpas e culpas contra ele que de repente ele ele se torna um prisioneiro alguns prisioneiros né não não são exatamente prisioneiros pelas culpas ditas mas por outras culpas enfim no caso dele é claramente né uma ideia uma ideia é é é imperial né que ele tem e que é contraposta por alguns setores da igreja portanto é ele passa ali sete, oito anos sendo processado e durante os quais três anos preso e quando ele sai da prisão ele consegue né ir a Roma tô chegando nos nossos sermões consegue ir a Roma é em tese para conseguir a a um processo de martírio de alguns padres jesuítas que tinham sido mortos por por pelos japoneses numa numa situação lá de em que em que desculpem em que o cristianismo foi foi proibido no Japão e alguns missionários foram mortos então ele vai com o objetivo declarado de conseguir a beatificação desses missionários mas de fato o que a gente sabe é que ele vai com o intuito de reverter a sentença que a inquisição tinha lhe dado de ser para sempre privado da voz ativa e passiva ou seja que ele não podia mais exercer nenhum cargo de superior de nada não podia falar em público e nem podia ser seus escritos não podiam ser comentados falados então privado da voz ativa e passiva o silêncio para ele que era o grande orador da monarquia ora então Vieira chega em Roma não demora muito a fama dele começa a se espalhar e aí é preciso deixa eu terminar só a historinha dele e eu volto aqui para Roma porque ele consegue finalmente um breve do Papa em que ele não podia mais ser processado pela Inquisição que ele estava livre da Inquisição para todo o sempre daí ele volta para Lisboa com esse breve na mão ele volta porque não podia mais ser tocado mas o novo rei que é filho do Dom João IV Dom Pedro não se interessa mais por ele e ele não pode mais agir na corte nem interferir nas leis do reino então ele pede já está a essa altura ele já tem mais de 70 anos tinha pego malária tuberculose uma série de doenças no norte do Brasil e ele pede para voltar para o Brasil e ele volta para a Bahia que era a província dele a província religiosa dele e ali ele se dedica a passar seus sermões são 15 volumes de sermões que ele tinha pregado durante toda a sua vida passar limpo para a publicação porque não estavam publicados até então mais tarde se reúnem três volumes de cartas alguns pareceres políticos enfim a obra dele é extensa os textos os textos que ele escreveu durante o processo inquisitorial os textos proféticos dele que eu acabei editando que estavam na inquisição até há pouco tempo atrás e pronto e ele se dedica a isso até que ele morre em 1697 o período que ele passa em Roma ainda tem tempo estava estava acelerando mas temos tempo o período que Vieira o período que Vieira passa em Roma é de fato um período áureo áureo para Roma e para Vieira lá nesse momento a gente tem uma uma corte apoiada pelo pelo Papa que é a corte da rainha Cristina Alexandra a rainha Cristina da Suécia que é uma rainha que nasceu num estado protestante e tinha se convertido ao catolicismo ao contrário de tudo que tinha ocorrido há pouco tempo atrás de estados que eram católicos porque eram a única opção do cristianismo e se convertiam ao protestantismo agora agora tinha uma rainha que tinha feito o caminho contrário então a rainha Cristina é muito bem recebida na corte do papado é uma mulher bastante culta e que reúne em volta dela procura isso ela faz quando ela foi para a Holanda quando ela foi para a Espanha atrair os homens sábios que havia para a sua corte e quando Vieira chega em Roma então tanto os diplomatas portugueses como os cardeais etc que o recebem em primeiro lugar um pouco duvidosos porque ele tinha sido preso mas logo vem que eram questões mais de outra ordem que tinham ocasionado a prisão começam a chamá-lo para dar orações orações vejam tem a mesma raiz da oratória tem a mesma raiz do orador são discursos para fazer discursos e no início ele prega em português os dois sermões que vocês conhecem o período que ele passa em Roma é de 1669 até 1675 esses sermões que vocês leram ou vão ler é de 72 73 quando ele estava ainda aprendendo italiano o último provavelmente é quando ele já retornou a Lisboa mas esses esses sermões essas orações esses discursos já lhe grangeiam a mesma fama que ele tinha tido outrora em Portugal a rainha Cristina então chamam para sua corte e aí é muito curioso porque inclusive tem livros dizendo que ele teve alguma história com ela isso é coisa do século 2021 o Vieira assim ele vai os cardeais portugueses desculpem nada de cardeais os superiores da companhia de Jesus mandam ele entrar na corte da rainha Cristina e ele tem uma série de cartas dizendo assim sim é tudo muito lindo Roma é um espetáculo a corte é suntuosa mas aqui eu sou um brinquedo da rainha ou seja eu faço discursos para simplesmente deleitar eu não tenho a quem ensinar nem ao que mover eu simplesmente distraio a gente não diria deleitar a gente diria assim eu sirvo de diversão vão lá para ouvir e ele tem um discurso que é belíssimo que ele pregou na corte da rainha que chama as lágrimas de Heráclito contra o riso de Demócrito não sei se vocês já ouviram falar as lágrimas de Heráclito são duas figuras da antiguidade o Heráclito aquele que sempre chorava vendo a passagem do tempo e o Demócrito que sempre se ria pela mesma razão então desde a antiguidade a gente tem uma oposição de duas posturas de duas modos de encarar a vida ou sofrendo pelas misérias e agruras que se veem no mundo ou se rindo delas então escolhem porque é como um tribunal de mentira um advogado do Heráclito e outro do Demócrito e caia em sorte isso era um divertimento de corte cai na mão do Vieira defender o riso de Demócrito e no outro as lágrimas de Heráclito e Vieira consegue mostrar pelos paradoxos isso tudo passa pela oratória barroca ele consegue mostrar que o riso de Demócrito na verdade é um choro com a boca que Demócrito também chorava pela miséria do mundo na aparência de um riso um chorava nos olhos outro pela boca é um discurso lindo mas ele diz aqui eu não influencio nada aqui eu só sirvo para andar de um lado para o outro fazendo parte de uma corte eu quero voltar ele diz e aqui é muito frio me deixem voltar para a minha província que é o Brasil mas como a rainha Cristina todos os desejos dela eram uma ordem afinal é uma grande dama do catolicismo nesse momento só muito tarde só em 75 é que deixam ele retornar ao Brasil bom a Portugal e depois ao Brasil bom nesse 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 momento é que Vieira começa a ser chamado a pregar e agora eu já estou ali na retórica dos sermões começa a ser chamado a pregar em Roma é um dos primeiros sermões então de que a gente tem notícia é precisamente esse sermão da quarta-feira de cinzas de 72 e dois o o o só um momento está aqui pronto tá vejam vocês todos já leram os sermões muitos sim tá todos eles são sermões de quarta-feira de cinzas o que significa que todos eles no calendário litúrgico foram pregados após logo após o carnaval né é os dois primeiros certamente para os é é os membros da comunidade portuguesa né é em Roma que era uma comunidade é grande é por ser um sermão de quarta-feira de cinzas como a gente tem os sermões da quaresma os sermões da epifania enfim vários outros dizem respeito a uma festa diz respeito a um acontecimento né que é o mesmo né em todos os anos o calendário litúrgico é cíclico né festas de natal festas de nascimento morte todos os anos é o mesmo portanto o tema o conceito é o mesmo quem leu viu claro é que todos eles tem o que se chama é deixa eu colocar aqui no 10 o que se chama o conceito predicável nesse caso é memento homo quia puis és et in puerem reverteris né lembra-te homem de que és pó e em pó reverterás tornarás a ser pó né todos os três sermões ou qualquer sermão de cinzas né tem esse conceito sobre o qual se irá predicar tá é se irá predicar porque que o sermão se constitui como como gênero né como gênero literário o sermão é sempre um comentário do pregador a palavra divina quero dizer existe no texto bíblico essa formulação essa frase esse conceito ele é preciso ser explicado aos fiéis o sermão vai ser essa prédica essa explicação da palavra divina por parte do padre do orador cristão certo é quando aparece né o ano o local né a data o ano é isso não é destituído de significado se vocês leem é alguns sermões está lá escrito na capela real tá a retórica é muito é muito precisa né é e restos da retórica né nós usamos até hoje quer dizer quando eu dou uma aula para vocês eu tenho um vocabulário eu tenho é um modo de falar distinto do modo que eu falo com meu filho ou com meu pai que por sua vez um é diferente do outro cada vez nós temos menos essas noções né porque nossa sociedade ainda bem né cada vez é mais deveria ser ou sei lá é democrática em que as pessoas não têm essas ordens mas aqui eu estou numa sociedade absolutamente hierarquizada né se restos por isso que eu disse se alguns restos sobram né nisso não vou falar com meu avô pronto da mesma maneira que eu falo com meu filho né de modo geral nossa linguagem é o mais próxima possível mas aqui não um sermão pregado na capela real ou diante do papa tá é distinto daquele que eu prego na igreja de de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ou que eu prego na capela de São Sebastião no Rio de Janeiro né são públicos diferentes que implicam né palavras né diferenciadas para que afetem ou seja para que elas passem a sua mensagem né é nesse caso tá claro né o local né a igreja de Santo Antônio dos Portugueses onde a comunidade jesuíta portuguesa e espanhola comparecia tá certo na quarta-feira de cinza e nessa data né é como eu disse o conceito é o mesmo em todos os sermões de cinza por que que tá o que que aconteceu aqui o acho que estava assim o conceito é o mesmo mas o desenvolvimento será diferente em cada um dos sermões pensem numa numa peça de teatro por exemplo né eu tenho a Medéia do Eurípides eu tenho a Medéia do Pasolini eu tenho a Medéia sei lá mais de quem né o conceito é o mesmo mas o desenvolvimento pode ser absolutamente distinto como é aqui um bastante distinto é do outro né na verdade não é à toa que que a minha lembrança foi do teatro exatamente porque ali né numa pregação se pretende é outra das das metáforas que se usa no período é um teatro sagrado tá é uma representação do âmbito do sagrado tá é e toda e toda a a a plateia auditório enfim todo o decor né que que leva a essa ideia teatral né e que é uma metáfora barroca por excelência que o mundo é um teatro que a igreja é um teatro que a vida é uma comédia uma tragédia um teatro né essa noção dessas representações estão sempre presentes então ele ali representa né aquelas palavras que estão no texto bíblico né ele vivifica ele torna vívidas tá vivas aquelas palavras não são só palavras são ações né e são conceitos é o sermão como qualquer outra oração como qualquer outro discurso é pensado né como um caminho que leva a persuasão tá como um discurso é um decurso é um curso tá um caminho uma caminhada né pra isso essa é toda a estrutura da linguagem antiga né a concepção de linguagem que a gente tem nos gregos que a gente tem nos latinos que a gente tem nas línguas vulgares até o século XVIII é a estruturação do discurso por excelência essa estruturação retórica pela qual né primeiro eu invento a gente não fala inventar mas a palavra é invencio invenção tá primeiro eu invento quero dizer eu descubro quais são os argumentos que eu vou usar naquele sermão naquele discurso né por exemplo é é é vejam que nesse primeiro sermão é o o o conceito é desenvolvido da seguinte maneira o homem que é vai ser pó tá é pó e foi pó é entre né o futuro o presente e o passado há uma essencialidade aquele que será pó é o mesmo que é e que foi pó no final tem uma imagem lindíssima que é outra das imagens barrocas que é a do espelho né se eu vejo no futuro né que eu serei pó tá e o futuro é o é o presente né daquilo que já foi passado tá ao eu olhar o passado eu também vejo o futuro e me escrevo no centro no meio pra saber que de fato é uma prova eu sou pó aquele que foi que será é o mesmo que é né isso é deus o homem é a semelhança de deus enfim eu tenho toda uma argumentação né nessa é nesse sentido desenvolvimento desse conceito o segundo deixa eu só ler as primeiras palavras do primeiro sermão que bom que alguns tem ele aí porque eu não conseguiria expor aqui é o primeiro começa assim o do ano de 1672 duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais ambas grandes ambas tristes ambas temerosas ambas certas mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar aqui a gente já tem vários procedimentos de linguagem que já já eu falo o que eu quero mostrar é o seguinte no sermão de 73 se começa assim duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais ambas grandes ambas tristes ambas temerosas ambas certas igual né tudo certo né assim comecei eu o ano passado quando todos estávamos mais longe da morte mas hoje que também estamos todos mais perto dela importa mais tratar do remédio que encarecer o perigo ele retoma as mesmas palavras para dizer agora o tempo é outro o lugar é o mesmo tá o tempo é outro então aquilo que eu disse naquela circunstância de tempo e lugar já não vale para agora tá então a história existe como positividade as coisas mudam conforme né o tempo passa e portanto elas se tornam outras para ter o mesmo efeito tá o que um romano dizia ele aqui se vale várias vezes né de filósofos romanos o que ele dizia era certo naquele tempo agora não é certo da mesma maneira eu tenho outro saber eu tenho as revelações agora eu estou mais velho eu não vou mais provar e demonstrar o que eu já provei e demonstrei tá que quem é pó foi pó e será pó agora eu já vou cuidar o que? do remédio desse pó como é que eu que eu que eu curo né essa ideia da morte que já está demonstrada né o terceiro por sua vez e aí vocês veem que ele retoma igualzinho pra daí né modificar o discurso e fazer outro discurso o terceiro por sua vez que é incrível né que provavelmente ele não ele não chegou a pregar ele vai dizer que não é só não é só que somos pó que que é um remédio né para essa noção essa ideia né de ser pó que é abandonar as aquilo que faz a a miséria né da vida aquilo que faz a gente temer a morte aquilo que faz a gente ter medo né do momento da morte que é certa que é grande que é temerosa etc mas mais do que isso é adotar né a morte tomar a morte em suas próprias mãos tá para que ela não seja nada quando vier tá ou seja o homem ser dono do seu destino mas isso que poderia parecer quase uma filosofia estoica não cristã é é tomar a morte em suas mãos numa dimensão cristã né é bom a gente vai ver daqui a pouco é é nesse primeiro momento era para mostrar que é quando se faz um discurso né mesmo que o tema seja o mesmo a invenção é isso que eu estou dizendo em cada um vai ter outros argumentos para isso outras provas e para isso outros exemplos é por isso que quando chegar no século XVIII vai dizer que a retórica pode falar o que quer de qualquer maneira que é só engano tá essa noção que vocês ouvem o tempo todo ah isso é só retórica tá quer dizer isso tudo é falsidade ele não pensa o que está dizendo aqui até o século XVII é a noção de que é os discursos tem que estar tem que ser prudentes tem que ter uma sabedoria prática tem que saber que é diferente em cada lugar em cada ocasião o que se diz tá aqui vejam ele estava pregando para entre aspas o mesmo público que já tinha ouvido ele no ano anterior ele não ia dizer o mesmo sermão tá certo é conta-se inclusive que depois dele ter pregado esse sermão o primeiro de 1672 a fama dele foi tamanha que no ano seguinte né na terça-feira de carnaval as pessoas em vez de irem para para a festa tá foram guardar lugar para na quarta-feira assistir é claro que isso é uma anedota em parte deve ser verdade enfim mais uma anedota histórica mas o que significa alegoricamente é que o espetáculo da palavra o espetáculo de pensamento que ele produz que ele produzia né era mais interessante né do que aquele pagão do que aqueles festejos públicos né então ali era um espetáculo muito mais é é é é que visava a edificação né ora é eu volto a isso então a gente tem é o discurso como um caminho né primeiro eu invento o que eu vou falar eu descubro o que eu devo falar depois eu ordeno né eu tenho uma ordem eu não vou começar aqui dizendo assim gente acabei tá vocês têm alguma pergunta não tá isso é né fazer um cataclisma né voltar fazer o mundo sem pé voltar os pés para a cabeça então eu tenho uma ordem do discurso não é à toa que ele começa nesse caso os dois com as mesmas palavras né o exórdio é exatamente o lugar em que eu vou chamar atenção né para o meu discurso e vou dizer a proposição o que eu vou falar neste discurso que vai ser diferente né do outro depois a gente tem depois se vocês tiverem paciência né vejam isso no texto de vocês por exemplo no caso do primeiro sermão a gente tem ali no capítulo um né a gente tem o exórdio e a proposição depois a gente tem essa argumentação tá com prova e refutação vejam que a retórica é é é pensa que para o discurso ser eficaz para o discurso atingir os fins a que ele se propõe a princípio como vocês o auditório está calado então não não contrapõe hoje em dia nas aulas vocês podem contrapor o outro pode perguntar aqui não né um fala né e os outros escutam então cabe ao próprio orador incluir no discurso as possíveis objeções ou refutações ah mas alguém há de pensar que isso não é conforme a vontade divina respondo encontramos isso no texto tal ou qual isso vocês devem ter visto várias vezes faz parte da estruturação desse discurso desse tipo de discurso depois a gente tem né uma uma peroração né a palavra é feia mas significa uma reunião de tudo aquilo que foi dito porque se sabe muito bem que as pessoas se cansam em ouvir né a fala do outro podem se embevecer etc mas se cansam e não se lembram de tudo então é o lugar em que se reúne aquilo que foi dito e finalmente se termina com o que se pretende vejam que voltem lá para ensinar o mover o deleitar né o que o que o discurso retórico né visa e é por isso que ele ficava tão triste com os discursos lá para a rainha é que se ensine alguma coisa esse ensinamento há de mostrar né que é algo agradável né o ensinamento nunca pode isso toda pedagogia moderna se vale né o ensinamento não é para é é é encher a paciência dos outros né não deveria ser né o melhor ensinamento é aquele que causa prazer prazer do entendimento prazer do conhecer isso que que é um verdadeiro é ensinamento mas mais ainda né deve mover é essa palavra a gente não usa muito porque foi substituída no mundo moderno pelo emocionar mas mover é muito mais do que emocionar mover é eu sair daqui e ir para lá ou seja mover quer dizer eu achava que tudo bem eu ter meus escravos aqui mover quer dizer eu fui ensinada de tal maneira que aquilo é uma coisa horrível tá que eu vou chegar lá e soltar os meus escravos tá isso é que é mover ou seja tirar de um lugar em que estava de uma ação e passar pra outra é a tal sabedoria prática prudência tá eu saber o que fazer então o discurso eficaz o discurso eficiente o discurso verdadeiro é aquele que muda a ação das pessoas tá o que vocês conhecem de uma maneira degradada isso né então vamos à luta tá é assim que termina um discurso né que se pretenderia um ouvinte não é dessa espécie o discurso aqui mas é né ou seja não farei mais isso vou fazer tal outra coisa né eu estou ensinada agora e não só ensinada né eu estou persuadida né não é só convencida racionalmente mas estou persuadida em minhas emoções né de que isso não é legal o que o legal é fazer isso um exemplo que eles usam e que talvez fique ainda mais claro pra vocês é o Frei Luiz de Granada que é outro jesuíta ele ele em certo momento ele diz não basta eu ensinar é para um 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 ébrio é a palavra que ele usa um bêbado um embriagado né é de que não deve beber ele sabe disso ele já já sabe perfeitamente já sabe que cigarro é uma droga né a questão é eu conseguir persuadi-lo movê-lo a não mais beber ou não mais usar droga ou etc tá como que eu faço isso não é só convencendo né racionalmente isso já não precisa ele está convencido a questão é como que eu movo suas emoções no sentido de achar aquilo repugnante né e não queira mais então enfim se vê como um bêbado um embriagado um drogado um vagabundo sei lá mais o que né então é essa a ideia de que né o discurso tem um caminho né que chegue no fim a que se pretende no caso desses nossos sermões né de quarta-feira e de cinzas vocês têm visto que a que a ideia né de é deixar de pensar como bens aquilo que é transitório que na verdade são fonte de preocupação são fonte de temor de medo da perda né e passar a considerar como verdadeiros bens aquilo que é eu estou simplificando né aquilo que é permanente aquilo que é a própria essência de cada um né é isso é a a o dispor os argumentos encontrados mas quem pode é isso que que a retórica diz realmente mover ou seja alcançar o fim do discurso é a as palavras usadas né vejam que aqui a gente tem um sermão escrito né é a gente nunca vai poder saber e Vieira diz sem a voz que os animava são cadáveres em pé tá ou seja os discursos dele sem a voz dele a gente pode só supor como aqui né ele repetindo as mesmas a mesma o mesmo entróito a mesma né é introdução a mesma proposição e mudando então a parte toda da entonação da voz isso tudo tá perdido né no momento que foi passado pro papel no entanto a elocução é exatamente essas palavras né e o uso da palavra adequada ao pensamento né com toda a sua com todas as suas sutilezas com todas as suas figuras com todas as suas imagens com tudo aquilo que pode de fato é emocional ou mover né em outro sentido não é à toa né que no discurso racionalista da economia da 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 uma ciência médica né se tira o máximo de ambiguidade de figuras né exatamente porque não pretendem nenhum deleite nem nenhuma moção nenhum movimento se pretende apenas né a o ensinamento o discurso que só se pretende o ensinamento tira tudo o que diz respeito a esse pensamento né é plural né que é é feito de metáforas de antíteses enumerações aliterações essas são as principais figuras de linguagem que a gente encontra no discurso é é em conformidade com uma ideia de mundo em primeiro lugar em que a presença de Deus está em todas as partes tá em certo momento Vieira diz tudo vocês talvez já tenham ouvido isso tudo é divino tudo é maravilhoso Caetano Veloso utilizou isso mais tarde né mas é uma frase que aparece nos sermões de Vieira significa que as coisas nunca são exatamente o que parecem elas são aquilo e são mais alguma coisa ou são outra coisa tá deixa eu pegar qualquer trechinho aqui pra quem ainda não leu por exemplo né no primeiro no primeiro no primeiro no primeiro sermão que é onde ele na verdade já começa a argumentação né sobre o pó pra vocês verem como todas essas figuras praticamente de uma vez aparecem pra dar essa ideia da da vanidade dos homens da vaidade tá dos homens eu tô pra quem tá com com alguma versão aí do texto eu tô no primeiro sermão né do ano de 1672 logo no parágrafo no capítulo 4 tá em que já se estabeleceu né que somos pó e ele diz os mortos são pó nós também somos pó em que nos distinguimos então uns dos outros seria uma das refutações né distinguimos-nos os vivos dos mortos assim como se distingue o pó do pó tá uma distinção uma distinção os vivos são pó levantado os mortos são pó caído os vivos são pó que anda os mortos são pó que jaz tá aqui você já tem enumerações já temos antíteses já temos equívoco é o que significa o duplo sentido né é é estão estas praças no verão cobertas de pó estas praças vejam aqui a gente tem trazer né a a um momento histórico né de tempo e de lugar pra dentro do discurso né estão essas praças no verão cobertas de pó dá um pé de vento vejam as aliterações pó pé tá é preciso ter muito mais do que eu né a fluência do discurso pra que isso seja quase uma uma música de embevecimento que vai levando o pensamento de vocês ou do auditório né pra onde o orador quer dá um pé de vento levanta-se o pó no ar e que faz o que fazem os vivos e muitos vivos não aquieta o pó nem pode estar quedo parado anda corre voa entra por esta rua sai por aquela já vai adiante já torna atrás tudo enche tudo cobre tudo envolve tudo perturba tudo toma tudo cega tudo penetra em tudo e por tudo se mete sem aquietar nem sossegar um momento enquanto o vento dura acalmou o vento cai o pó e onde o pó parou ali fica ou dentro de casa ou na rua ou em cima de um telhado ou no mar ou no rio ou no monte ou na campanha não é assim? assim é e que pó e que vento é este? o pó somos nós ele passa da metáfora e que não é uma metáfora então laica é a metáfora que está no texto divino por isso é tão importante é uma alegoria da própria vida o pó somos nós então ele passa de uma pequena metáfora para uma interpretação da vida humana em que tenhamos essa noção de nós mesmos enquanto corremos enquanto andamos estamos dentro de casa do telhado no mar o vento é a nossa vida vejam que aqui ele está usando e isso em todos todos os outros textos como vocês quiserem é exatamente de uma sucessão metafórica em que a gente sabe que o vento significa também alma a ânima o espírito o sopro que é o que ele vai usar depois o vento foi o sopro divino que nos anima que pôs em Adão que era barro que era pó e deu vida a esse barro que era pó deu vento levantou-se o pó parou o vento caiu deu vento eis o pó levantado estes são os vivos parou o vento eis o pó caído estes são os mortos então pós e pós somos todos pós quem diferencia é a vida dada por Deus e assim por diante mas aqui eu só queria mostrar como é utilizada todas essas figuras às vezes em uma imagem vão ter muitas outras o tempo todo que vai fazendo com que o discurso progrida de um conceito pra uma imagem uma imagem então sensível que pode emocionar e depois de volta a outra noção a outro argumento racional e assim sucessivamente isso tudo é o que a gente chama o que se chama o que se convencionou chamar pelo sermão barruco porque se vocês pegarem um sermão de quarta-feira de cinzas de Santo Agostinho tá ele não vai né ter como fim primeiro essa persuasão esse mover do auditório vai ser muito mais o ensinamento tá certo por que que a gente lê né cristãos e não cristãos né negros orientais um sermão de Vieira até hoje tá não é só nem principalmente isso tudo que eu falei aqui né é o são é a conceituação de linguagem desse período mas qualquer um qualquer um poderá ler esses sermões tá é levando em conta né a construção de pensamento que ali se dá algumas coisas vai concordar ou discordar mas isso tudo nos encanta né pela linguagem de que ele se vale e que essa tá pra qualquer falante de português os colegas é é ingleses franceses tem a maior dificuldade do universo de traduzir isso como é difícil traduzir poesia porque diz como é que eu vou dizer uma coisa como tem um tem um momentinho aqui tão engraçado quando ele fala da serpente será que eu vou achar talvez eu tenha notado em algum lugar hum aqui no parágrafo 2 quando ele fala é é ele passa da do argumento do exemplo de Moisés eu tô no parágrafo 2 do primeiro ainda discurso tá ele mostra que a vara que Moisés tinha nas mãos se tornou serpente tá mas era só uma imagem da serpente né porque era vara né é verdade que a serpente naquele tempo estava viva andava comia batalhava vencia e triunfava né mas como tinha sido vara ia tornar a ser vara né ele tá pegando o exemplo bíblico né e colocando ele em paralelo a ideia do pó né que se foi vai voltar a ser e para por aí mas aí ele acrescenta há serpentes astutas do mundo vivas e tão vivas né ou seja aqueles não é só o vivo de estar vivo é aquele vivo que a gente chama de olho vivo né que são espertos que tem astúcia serpentes astuciosas isso para um tradutor de inglês não faz o menor sentido ou ele não vai entender né ou se entender vai dizer assim mas não dá porque na língua inglesa eu não tenho essa relação do estar vivo com ser astucioso quer dizer é algo que ele só constrói né é nessa língua no caso a portuguesa tá e que procura mostrar que todas essas relações de semelhança estão no texto bíblico tá e é aquele que tem engenho suficiente que consegue encontrar as semelhanças no mundo tá o pregador né barroco né da contra-reforma é é aquele que consegue ver nas coisas do mundo a presença divina então vier em outro em outro lugar do na defesa dele perante o tribunal do santo ofício tem um certo momento que ele diz algo que sintetiza esse uso da linguagem ele diz o estilo de Deus é altíssimo e profundíssimo ao mesmo tempo é paradoxal se vocês lerem todos esses sermões eles tratam desse paradoxo né da vida e da morte tá que é a imagem dos próprios paradoxos divinos né querer tanto né e cair tão embaixo Roma ser tão poderosa isso eu tô pegando né passagem desses sermões tão poderosa está sobre ossos né sobre pedras que se tornaram pó né como que todas as riquezas se convertem né em nada né o que é tudo que vira nada tudo isso são modos o teatro a ilusão né tudo isso são modos né de mostrar de adequar a linguagem né ao pensamento divino né que não é isso é muito importante pra pra essa concepção né da contra-reforma do barroco que não é um pensamento apenas racional ele é do âmbito do estupendo ele é do âmbito do amaravilhamento tá umas quando quando Vieira faz essas enumerações todas anda corre salta isso tudo é pra mostrar a pluralidade né divina que se mostra nas mais pequenas coisas até as mais grandiosas né essa linguagem de fato é artificial é por isso que eu posso nomear cada olha vocês veem aqui eu tenho uma antítese junto com uma enumeração com um paradoxo com uma amplificação né ainda não tinha falado da amplificação mas amplificação de alguma maneira junta isso tudo né é conseguir dar uma ideia ampla de algum conceito né de uma pequena frase eu mostrar o quanto ela é recoberta de sentidos e de significações né e nessa linguagem né é estupenda eu tenho alguns temas que são produzidos que são a própria concepção né do mundo e do tempo né nesse século 17 que é que estão fixadas nesses sermões que vocês estão vendo um é a contínua transitoriedade do tempo né quando ele fala no ano passado eu já eu não falo mais o que eu falava no ano passado porque eu já mudei né é isso é o tempo todo se vocês pegarem pra cotejar poemas por exemplo do Gregório de Matos do Góngora tá em espanhol Antônio Bacelar meu Deus são tantos é a 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 que falam dessa fugacidade da vida, dessa transitoriedade. E se assim é, se somos pó, se isso é tão rápido, por que não agir conforme esse saber? Então, a transitoriedade do tempo é um dos temas que assombram, digamos assim, que dão sombra aos homens do século XVII. A outra é o momento em que se tem, com o Galileu, com as lupas, essa ideia de quanto o espaço é infinito. Nesses sermões, por acaso, eu não lembro, talvez tenha, mas eu não estou lembrada. Muitas vezes, Vieira multiplica essa ideia do espaço exatamente porque é a primeira época em que se tem uma ideia de um espaço infinito, em que a Terra não está no centro, isso vocês já sabem, mas mais do que não só a Terra não está no centro, mas que há infinitos por aí. O mundo não é fechado, aqui a Terra, ali o céu, Deus está ali, eu estou aqui. Não, desculpem. O mundo gira e está de cabeça para baixo. Eu não sei mais onde é o alto e o baixo. Eu não sei mais onde é a esquerda e a direita, porque as coisas não são fixas. Elas se mudam o tempo todo. Então, a única certeza é Deus. Logo depois, a gente já não vai ter essa certeza. Mas aqui, nesse momento, ainda, a única coisa de firme é Deus. O desengano da vida passageira, então, é o que a gente tem nesses sermões o tempo todo, é reconhecer que é um engano. Os sentidos enganam. Aquilo que eu penso que é agradável, que é um remédio que me causa bem, me engorda. Mentira. Aquilo vai me fazer morrer. É um veneno. Aquilo que eu vejo, não sei se vocês já viram quadros do século XVII, procurem o Arquimboldo ou Murilo, Valdez. São quadros em que aparecem, por exemplo, uma jovem muito bela. Mas, se você olhar bem, 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 vocês veem uma caveirinha aparecendo. Você já viu. É incrível. Dá um terror. Mas é exatamente para mostrar que as aparências enganam. Aquilo que é uma bela face, já, já é só uma caveira. A caveira que já é. A música e assim por diante. Então, é a ideia de que, nessa vida instável, nesse mundo instável, as coisas que parecem não são bem o que são. Ou só são durante muito pouco tempo. Formosa Maria. Tem um poema do Gregório que é a coisa mais linda. e o tempo trota a toda ligeireza. Talvez alguns de vocês conheçam. O que é belíssimo é colhe essa flor enquanto pode. Aproveita enquanto pode. Porque ela já não é. Ela já está não sendo. É o desenganho. Ou a ideia de que a vida é sonho. É o título de uma das peças do Calderón de la Barca. La vida es sueño. Aquilo que parece que a vida, na verdade, é só um sonho dentro da vida eterna. É só um pequeno momento de sonho. Da mesma maneira que o sonho para a vida é só um breve instante em relação à eternidade. Então, mostrar a ilusão, mostrar a vaidade, tem a mesma raiz da palavra vanidade, que é uma palavra que eles usam muito. são as coisas vãs, as coisas vazias, as coisas vaidosas, são as coisas que não são nada. A ilusão, a vaidade, a melancolia. Então, tem que ser mostradas, tem que ser exibidas por aquele que conhece, para que sejam... Então, são espetáculos que são mostrados, exibidos para o termo religioso, para a salvação, ou o termo educacional, pedagógico, para a edificação, para que as pessoas aprendam a viver melhor. E, dessa maneira, então, poderem, como um efeito colateral benéfico, se salvarem. Mas, principalmente, isso talvez vocês não tenham, ou perceberam, ou não perceberam, nesses sermões todos, embora todos eles tratem desses temas, eles não terminam com aquilo que no teatro se chama de Deus ex machina. Não sei se vocês conhecem. De repente, aparecia, no teatro grego, aparecia um Deus e resolvia tudo. É o Deus ex machina. E todo mundo achava aquilo infantil, para dizer o mínimo. Um horror, passam a achar infantil, porque isso não é resolução de problema nenhum. Então, eu não sei se vocês perceberam que nesses sermões não é que não exista, está presente, claro, a ideia da salvação. Mas, ele não resolve, então, não traz um Deus ex machina, que diz, bom, todo mundo morre, mas depois vai ter um além, em que os bons vão ser premiados, e os maus vão para o inferno. Não, não existe isso. O máximo que existe no terceiro sermão É, vou ler para vocês. No finzinho do terceiro, diz, é, esse sermão inteiro, ele procura mostrar, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho de cada um, tá? Eu estou dando um apanhado geral, mas, no final do terceiro, em que ele tentava mostrar que não devemos, não se deve temer a morte e amar a vida, mas, a morte deve ser desejada e a vida que deve ser temida, é mais um dos paradoxos. E, então, ele termina assim. Eu tenho que ler desde antes. Se este corpo, que hoje é pó sobre a terra, amanhã há de ser pó debaixo da terra, por que se não acomodará e concordará consigo mesmo a viver e morrer de tal modo que na vida logre o maior bem da morte e na morte não padeça o maior mal da vida. Assim faremos que o pó que somos e o pó que havemos de ser, o qual, como pó, é estéreo, sobre a terra seja como planta e debaixo da terra como raiz seja fecundo e na vida colhamos dele o fruto da graça e na morte o da glória. É de Cetra. Nem aquele que tiver sido avaliado está no sepulcro para que vê esse sermão. Ele fala em latim. O final. Então, é o máximo que ele chega nesse último sermão é dizer que, já que é assim que somos pó, que sejamos fecundos como raiz quando estivermos mortos e sobre a terra enquanto estamos vivos, sejamos como uma planta e possamos colher o fruto de sermos planta. Para que tenhamos na morte a glória. Esse, digamos assim, pareceria muito pouco para um sacerdote católico. Ele podia apelar para o deus ex machina que é, bom, no paraíso, se vocês agirem bem, vão ter o paraíso. Não, não é isso que se coloca aqui. O que se coloca aqui é, por via do aprender a viver, do aprendizado da vida, das emoções adequadas, das ações adequadas, dos deleites adequados, se terá uma vida conforme, justa, boa, que levará necessariamente à glória. Mas isso já não é assunto do sermão. É por isso que eu estava dizendo a vocês que não é preciso, então, ser um homem do século XVII numa monarquia ibérica para continuar a ler esses sermões. Bom, eu queria só comentar agora um, não vou fazer análise dos sermões de alguma maneira, eu acabei indo para eles, mas eu queria tratar um bocadinho de cada um deles, só para vocês verem quais são, reunir um pouco, é a peroração, reunir um pouco o que eu deixei aqui exposto, de alguma maneira, e vocês perceberem tanto o que há de semelhante neles todos, de uma maneira mais fixada, como a diferença deles, porque, de fato, eles acabam formando um percurso. Eu não sei qual é a edição que vocês têm, mas eu não gostaria de não mencionar que esses três sermões foram publicados no livro de um professor da Unicamp, o Alci Pécora, ele organizou os três juntos e deu esse nome, a arte de morrer, talvez em algum sebo vocês encontrem, e aí tem um comentário minucioso dele, acho que, eu gostaria mais que tivesse, que fosse, o título fosse arte de viver, mas isso é só uma brincadeira minha, ele reuniu como arte de morrer, ok, está tudo certo, vejam, o primeiro foi o que eu mais tratei aqui com vocês, ao meu ver, Vieira reforça a ideia dessa igualdade e diferença do homem em relação a Deus, no sentido de que o homem sendo o pó que foi e o pó que será, tem uma essência, e essa essência, em vários momentos ele traz isso, é a parte de mortalidade do homem, é essa que ele, digamos assim, partilha com Deus, aqui na vida que é ilusão, que é desengano, que é passageiro, ele é o tal pó que se esvai, portanto, é reservar, digamos assim, aquilo, deixa eu pegar isso no texto mesmo, é aquilo que faz com que o homem se assemelhe e possa, e possa, compreendendo os desígnios divinos, agir e ser imortal de alguma maneira. Eu vou pegar aqui o final do texto, onde ele diz, se eu não 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 for como um Deus, desculpem, se eu não for como um mortal, agindo de maneira mortal, pensando que eu sou como Deus imortal, eu vou trocar o que é do humano e do divino, tá? Então, eu tenho que aprender a viver como mortal para que eu atinja a imortalidade. é mais um dos paradoxos, mas para dar essa dimensão humana. Ele termina assim, cuidemos, cristãos, cuidemos nisso, cuidemos quer dizer prestemos atenção, tá? Tenhamos cuidado nisso. É que a gente não usa dessa maneira. Em que cuidamos e em que não cuidamos? No que é que a gente presta atenção e no que é que a gente não presta? Homens mortais homens imortais, se todos os dias podemos morrer, se cada dia nos irmos chegando mais à morte e ela a nós, não se acabe com este dia a memória da morte. O conceito predicável diz, no início do sermão, diz, memento homem, memento more, lembra-te da morte. Memento quer dizer lembra-te. Então, ele termina aqui dizendo isso. Que não se acabe saindo daqui, vocês não, vocês podem se esquecer, tá? mais na igreja, que não se saiam daqui e acabe com isso a memória da morte, tá? Que é o que ele fez até agora. Resolução. Resolução uma vez, que sem resolução nada se faz. E para que esta resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora em que cuidemos bem daquela hora. aqui é o equívoco, né? De 24 horas que tem o dia, por que não se dará uma hora a esta triste alma? Esta é a melhor devoção e a mais útil penitência e a mais agradável a Deus que podes fazer nessa quaresma. E porque espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho, quero acabar deixando-vos quatro pontos de consideração para os quatro quartos desta hora. Primeiro, quanto tenho vivido? Segundo, como vivi? Terceiro, quanto posso viver? Quarto, como é bem que viva? Torno a dizer para que vos fique na memória. Quanto tenho vivido? Como vivi? Quanto posso viver? Como é bem que se viva? Então, vocês veem que ele termina não levando para o pós-mortem, mas para na hora que sair daqui for para a vida pública, social, cotidiana, para a vida histórica, para os dias que passam. O segundo, estou aqui só finalizando cada um deles, o segundo, que eu disse que era como uma continuação do primeiro e que começava do mesmo modo, ele vai se basear em aceitar a própria condição mortal, já que sabemos que somos mortais, abandonar aquilo que nisso faz que isso traga dor e miséria para os homens. Ou seja, que isso não acabruem a existência, o saber que somos pós. é a ideia do livre-arbítrio, que é outra ideia fundamental do século XVII, que vai se opor ao determinismo, no caso, da graça, e que é, bom, Deus me fez assim e assim eu sou. Não, o livre-arbítrio é a ideia de que há a graça e há a determinação, a tal resolução que apareceu aqui. O homem pode se resolver a fazer isso ou aquilo. é essa a resolução que é abandonar o que é prazer, achando que aquilo é firme e se afastar da morte e do medo da morte sem saber que aquilo é que é perine. Então, a ideia é de que é preciso acabar, ele diz, acabar a vida antes da morte. Ou seja, aqui a gente tem uma prática inclusive comum ainda no século XVII que é em certo momento os homens e as mulheres deixarem a vida pública pra se dedicarem à vida espiritual, digamos assim. E ele diz, não, não é isso, isso é o que se pode fazer. o que adianta você dizer que não vai mais pecar se você já não pode pecar mesmo? Não tem virtude nenhuma. A ideia é poder decidir quais são os prazeres úteis, justos, benéficos pra si e quais os que não são. e o último finalmente que foi aquele talvez o mais paradoxal de todos, como eu disse, esse ele não pregou na didascália, que é aquilo de tal de fevereiro em tal lugar, a didascália do sermão quando ele foi impresso aparece o seguinte, sermão de quarta-feira de cinzas para a capela real, a gente sabe que seria em Lisboa, ele iria pregar na capela real, que não se pregou por enfermidade do autor. Então, é um texto somente escrito. Nesse caso, talvez ele seja o mais paradoxal de todos, porque uma das grandes filosofias antigas em que o cristianismo se baseou, que é o estoicismo, aqui parece que Vieira adota o estoicismo, no entanto, ele tem uma terminação algo distinta. O estoicismo, muitos cristãos do período, sejam protestantes, sejam católicos, acabam adotando porque foi a religião do início do cristianismo nos tempos romanos e, entre outras muitas coisas que eu não vou falar, o princípio da filosofia moral dos estoicos é que é preciso ter uma apatéia, que vai dar a nossa palavra apatia, mas é que apatia não significa nada. apatéia significa não ter patos, não ter paixões, ou seja, não ter medos, não ter íris, cóleras, não ter amores, não ter isso tudo que perturba a alma. Eles dizem, eu não posso ter um pensamento justo se eu estou movido, perturbado por emoções. Esse é o conceito básico da filosofia moral dos estoicos. Ora, nesse texto de Vieira, nesse último texto, é por isso que, para os estoicos, a morte não é nada, porque eu não tenho paixão em morrer ou não morrer. Quando Sêneca vê que deu errado os seus ensinamentos e se mata, ele não se mata, a ideia é esse mundo, eu me retiro como num teatro, já não me interessa. O Quevedo, que é um estoico espanhol contemporâneo de Vieira, ele diz, se sua mão te dói, arranque sua mão, ela vai parar de te doer. É a ideia de que eu posso controlar inclusive minha dor. Absolutamente não é isso o catolicismo nem o cristianismo de modo geral do século XVII, mas tem muitos pontos em comum. Então, o que Vieira diz nesse último sermão e que parece quase um estoicismo? Ele diz, é preciso tomar a morte nas próprias mãos e morrer em vida, ele usa não o termo apateia, mas ele usa o termo impecabilidade. Onde é que está isso? Meu Deus. Quando vocês lerem, vocês vão achar e vão se lembrar. Ou seja, não pecar quer dizer não sofrer. Então, é preciso sim ter afetos, isso é básico no cristianismo, afinal, Jesus, por ser homem e Deus, sofreu, o sofrimento faz parte, mas não que isso tire a noção dos bens, dos bens verdadeiros. O que é necessário, diz ele, é saber que o estado de não sofrimento deve ser em relação às coisas do mundo. o morto quando levam à sepultura pelas mesmas ruas por onde passeava arrogante, tão contente vai envolto em uma mortalha velha e rota como se fora vestido de pôrpura e brocado. Hoje, a gente não vê nenhum morto andando pela rua. Vai tudo num... Como é que chama? Esqueci o nome. Não é camburão. Lembrei camburão, mas não é camburão. Vocês sabem? Não, não é o caixão. Aquele carro que esconde o caixão. Não, o carro funerário é um nome chique. Tem um nome... Se eu me lembrar, eu digo. Mas a gente não vê a cara da morte. Aqui, não. Se vê o tempo todo. Era levado. Chegado à sepultura, tão satisfeito de estar com sete pés de terra como com os mausoléus da Índia ou as pirâmides do Egito. E se até essa pouca terra que o cobre lhe faltasse, diria, se pudesse falar, que a quem não cobre a terra, cobre o céu. Pois se, então, tão pouca diferença há de fazer de riqueza ou pobreza das roupas, por que agora se desvanecem tanto e gastas o que não tens na vaidade das galas? Se, então, há de caber em uma cova tão estreita, por que te não metes entre quatro paredes e procura a largueza da morada tanto maior e invejas à ostentação e magnificência dos palácios, etc, etc? Assim, resta por te dizer o que mais me escandaliza. Se, quando estás debaixo da terra, todos passam por cima de ti e te pisam e te não alteras por te ver debaixo dos pés de todos, agora que és o mesmo e não outro, só porque estás com os pés sobre menos terra do que, então, há de ocupar, por que te soubesses, por que te iras, por que te enches e enches de cólera, de raiva, de furor, e a qualquer sombra ou suspeita de menos respeito te queres vingar, não menos que com o sangue e a morte. Por que é que a morte te não amansa e emenda? Sigo, morreu leão, morreu tigre, morreu basilisco, onde está a braveza do leão, onde está a fereza do tigre, onde o veneno do basilisco. Já o leão não é bravo, já o tigre não é fero, já o basilisco não é venenoso, já todos esses brutos indômitos estão mansos, porque os amansou a morte. E se assim emenda e tanta mudança faz a morte nas feras, por que não fará nos homens? Essa é a última razão, etc. Então é a ideia dessa mansidão, quer dizer, dessa falta, dessa ausência, falta não, dessa ausência de afetos que levam aos medos, ao ódio, à morte, à raiva. É isso que seria adotar, aceitar a morte como uma edificação para a vida e não para outra coisa. eu encerro por aqui, com isso. Se alguém tiver alguma questão, estou à disposição. E pronto. Obrigada pela atenção de vocês. Você quer perguntar alguma coisa? Ah, não? Pronto. Obrigada. 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 Obrigado.